A gente tem dois que a gente usa bastante em oncologia de tumor sólido, que é a doxorubicina, que usa bastante no Brasil e na Europa usa a epirubicina. São meio primos, eles têm a mesma função, o mesmo efeito, tá? E em tumor, em cânceres hematológicos, eles usam ainda uma daunorubicina. Essa é uma substância que é extraída de uma bactéria, acredite se quiser, né? A gente tira da bactéria um remédio que trata o câncer, tá? Qual o problema desse remédio? Um dos problemas... Ele tem vários efeitos colaterais, ele tem efeitos terapêuticos fantásticos, tá? Então, primeiro, vamos começar as partes boas, que a gente só fala se vocês ficam assustados com as partes ruins, tá? Ele aumenta dramaticamente a chance de você ficar curada de um câncer de mama, se tiver indicação de quimioterapia. Nem todas as pessoas precisam fazer quimio, mas quando precisam fazer quimio, a quimioterapia aumenta muito a chance de curar, tá? Esse remédio, o conjunto deles diminuiu a chance da doença voltar até 30%, tá? Você vê, com hormônio, mais um tanto, enfim, é bastante. Lógico que é individual para cada pessoa, depende um pouco do tamanho do tumor, da agressividade, mas a chance de reduzir é bastante grande, tá? Então, esse é o principal efeito dele, o efeito benéfico dele. Agora, ele tem efeitos colaterais, tá? Que são efeitos colaterais em células que crescem rápido, né? O câncer, ele cresce rápido, então por isso que a gente usa esses remédios que matam células que crescem rápido. Então, os efeitos colaterais dele principais durante o tratamento são a queda dos cabelos, né? Porque o cabelo cresce rápido, então cai cabelo, ele dá fadiga, cansaço, né? Pode baixar as células de defesa, porque são células que crescem rápido. Pode baixar a plaqueta, tá? Então, e ele baixa um pouquinho as células vermelhas também, tá? Só que ele tem um efeito a longo prazo de causar problema cardíaco, ele pode fazer o coração ficar cansado. E a gente sabe a dose máxima acumulada dele, que é em torno de 400mg por metro quadrado. É uma dose específica na oncologia, tá? Então, o que a gente faz? A gente não usa o remédio nessa dose máxima, tá? Os tratamentos habituais para câncer de mama, a gente chega numa dose que é 240mg por metro quadrado, que é bem longe do 400, tá? Então, por isso que a gente não costuma fazer mais de uma vez, né? Porque é a risca dele chegar numa dose próxima do 400mg, e aí a risca de você ter um problema cardíaco, né? Ou um cansaço no coração, né? É uma suficiência cardíaca, é o nome técnico disso, tá? Mas não quer dizer que você não possa fazer um pouco mais, tá? Se porventura, digamos, você fez o tratamento adjuvante, né? Que é depois da cirurgia, para reduzir o risco daquela doença voltar. E aí ele, por um qualquer motivo que a gente não entende muito bem, a doença volta muitos anos depois. E aí o médico ainda julga que aquele remédio possa funcionar novamente. Eu não veria problema de você tentar fazer um pouquinho mais, né? Não daria para fazer muito mais, porque se passar de 400mg, Mas a chance de dar problema no coração é maior do que o benefício do remédio. Mas um pouquinho mais eu não veria problema, tá? É óbvio que existem muitas outras opções, tá? Não tem só esse remédio para você fazer para câncer de mama quando a doença está metastática, está espalhada, tá? A gente tem inúmeros medicamentos aí. Se eu for chutar aqui, eu te diria pelo menos uns 7 ou 8 medicamentos do tipo quimioterapia para fazer, tá? Então, a gente acaba deixando um pouquinho para trás na fila, mas não é impossível fazê-lo, não. Pode ser feito de outras maneiras. Existe um que chama doxorubicina lipossomal, que é a mesma substância, Só que ela é envelopadinha numa gordura, é uma técnica de laboratório fantástica, né? Que faz o remédio ficar bem menos tóxico, né? Bem mais fácil de ser tomado e reduz um pouco a queda de cabelo. Reduz bastante a queda de cabelo e reduz também o risco de doença no coração. Então, tem várias maneiras de se fazer esse tipo de coisa, tá? Então, tem várias maneiras de se fazer esse tipo de coisa.